Olá meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, está no ar Critica Brasil News falando a verdade doa a quem doer. Agradeço a todos que já estão entrando, esmagando no like. Estamos de volta ao nosso estúdio com nova intro, espero que vocês gostem do Critica Brasil que arrebenta a boca do sapato. Gente, óleo que atingiu o Nordeste chega à segunda praia no Rio de Janeiro. A Marinha e a Agência Nacional do Petróleo confirmaram que a mesma mancha de óleo que chegou no Nordeste chega também no Rio de Janeiro. Agora a praia atingida é de Santa Clara, em São Francisco de Itapuana, no Rio de Janeiro. A primeira praia atingida do Rio foi Cruçaí, em São João da Barra. Senhores, o Conselho Nacional do Ministério Público, enfim, aplicou pena contra o Deltan Dallagnol, procurador Deltan Dallagnol, por falas contra o Supremo Tribunal Federal. O processo foi aberto a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Dias Toffoli, por falas de Dallagnol contra os ministros do Supremo, dizendo que eles faziam lenência com a corrupção. Eles apenas advertiram o Deltan Dallagnol, mas que é uma punição já considerada média. Por oito votos a três, Deltan Dallagnol foi punido no Conselho do Ministério Público e agora se espera-se que outros processos contra Deltan Dallagnol, enfim, tenham seu desfecho contra este garoto prodígio, que é o number two do Sérgio Moura. Senhoras e senhores, o ministro Ricardo Lewandowski repudiou as falas de Paulo Guedes sobre o AI-5 e também, desculpa, o ministro Lewandowski não, o ministro Dias Toffoli repudiou as falas do Paulo Guedes que falou sobre o AI-5. O AI-5, para quem não sabe, foi aquele ato institucional número 5, feito pela ditadura militar, que acabou com os partidos, colocou todo mundo para calar a boca, tirou direitos políticos, prendeu esse, prendeu aquele, tirou cargo de senador, tirou cargo de ministro, enfim, fechou o Congresso Nacional, é isso que eles querem. E o Dias Toffoli disse que isso é incompatível com a democracia e que tem que ter respeito. Aliás, eu falei do Lewandowski porque o Lewandowski também se levantou contra a ameaça da ditadura por Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro pode sofrer impeachment. Digo, o emprego das Forças Armadas em operações para garantia da lei e da ordem pode prestar-se a sufocar franquias democráticas, sujeitar-se a processo de impeachment caso venha atentar contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, disse o ministro do Supremo. A gente sabe que esse negócio de garantia de lei e da ordem sempre teve, mas o Bolsonaro adora utilizar isso porque o que ele quer é implantar uma ditadura. Ele não sempre quis. Isso daí não é desconhecido de ninguém. Ele mesmo falava que se candidato, se ganhasse as eleições, ia implantar uma ditadura e ia dar o golpe. Ele está querendo fazer isso, mas como não tem tanta força para fazer, ele vai fazendo aos pouquinhos. Ele vai pegando o poder dali, coloca o projeto dele para que tenha autorização para mandar matar em caso da lei e da ordem. Ou seja, tudo poder para Bolsonaro. É típico dos ditadores. Eu lembro do filme Inimigo do Estado, quando se quer sempre o poder para si, dizendo que vai resolver as coisas. É daí que vêm os nossos problemas. Ele quer a garantia da lei e da ordem para a ordem para ele, para fazer uma ditadura para ele. Cuidado, Brasil. Cuidado com o que vocês fizeram. Se esse homem aí implanta, nunca mais vai sair do poder. Adeus para o emprego. Porque do jeito que vai, meu irmão, salário mal, emprego, a gente nem está tendo. E aí a Globo, coitadinha. Tenta elogiar o Bolsonaro em tudo para ver se tem de volta a sua participação na publicidade do governo, que está hoje 16% de 42% para 16%. Aí eles estão doidos. Já deram a conta de um monte de gente à Rede Globo. Vocês viram que o Jornal Nacional só fala do Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro? Isso aí é para ver se é mansa, para ver se é agrada. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo faz tudo por dinheiro. Dá mais milhões que a Rede Globo perdeu. Falando em dinheiro, o dólar supera os 4,25 após declaração de Paulo Guedes, que diz que o câmbio tende a ir a lugar mais alto. Olha, gente, alguém está ganhando muita grana com o dólar disparado. E esse alguém, com certeza, não é o pobre. Mas essa questão aí, está já há muito tempo. Estamos vendo o dólar subindo. Engraçado que quando era Dilma, que o dólar subia para 3 reais e pouco, nossa, o povo fazia escassez. Olha só o dólar subindo. Isso é sinal que no Brasil não vai bem. Isso é sinal que não está acontecendo uma economia boa. Agora o dólar está disparado e nunca teve tão alto na vida. E todo mundo, pianinho, pianinho, caladinho. Sabe por quê? Porque era hipocrisia o que faziam. O dólar está aí mostrando que tem muita gente ganhando grana em cima do coitado, do besta. Olha, legal para o pessoal que está ganhando em dólar. E falando sobre as falas de Paulo Guedes, o Paulo Guedes ultimamente, ele, a Damares e o Weintraub não saem de cena. Adoram cometer gafes, adoram fazer, se aparecer. Adoram se aparecer. O Paulo Guedes falou que o Lula pode voltar, que o Lula pode se candidatar. Falou que o PT passou 8 anos, colocou outra para colocar nele. Aí, como é, Petrobras estava quebrado, não sei o que estava quebrado. Engraçado, tudo está quebrado e vocês estão bombando aí com o dinheiro da Petrobras, utilizando-se para outra coisa, não é? Vai, vende, ações. Engraçado, uma empresa que está tão quebrada, como é que todo mundo está querendo comprar? Estranho, né? Estranho, estranho. Aí ele fala do Lula no momento em que o Lula está percorrendo o Brasil. Ele diz que o Lula pode voltar. Espero que as suas palavras, ao menos nesse trecho, que o Lula pode voltar, seja verdade. Voltar. Se o Lula, agora, o Supremo Tribunal Federal vai analisar um pedido da defesa do presidente Lula no HC, que pede a anulação do processo, a anulação de todo o processo contra o presidente Lula, no caso do juiz Sérgio Moro, e pede também a suspeição de Moro. Moro suspeito de máquina. Gente, estou cansado de falar aqui. O Moro grampiou os advogados de Lula. O Moro autorizou a condução coercitiva de Lula sem necessidade. O Moro falava com a acusação via Telegram às escondidas. O Moro aconselhava a parte que acusava o Lula. O Moro encontrou testemunha para acusar contra o Lula. Ou seja, o Moro fraudou todo o processo. Pelo amor de Deus. O que a gente espera é que realmente o Supremo Tribunal Federal dê uma resposta cabal para isso. Olha, gente, o AI-5, que eu comentei do Paulo Guedes, ele disse o seguinte. Ninguém se assuste se alguém pedir o AI-5, ele disse. Ninguém se assuste. Quem vai pedir o AI-5 se não você? Se não o Bolsonaro? Se não o Eduardo Bolsonaro? As pessoas estão me dizendo, vai implantar o Eduardo. Gente, esses caras já estão falando o tempo todo. Ou vocês tiram eles, ou eles vão implantar realmente a ditadura no país. É simples assim. Não adianta ficar, ai, mas o Bolsonaro, porque ele tá... Pessoal, o que esse homem quer é ditadura mesmo. Ele quer ser ditador. Ele quer governar até a morte dele, se possível. Elogia Pinochet. Só não elogia o Hitler, assim, na cara dura, porque ia pegar mal. Mas ele já disse que, como é que é, nazismo de esquerda e tal, para tirar dele. Ele adora. Pensa num cara que ele gosta, o Hitler. Deve estar com um quadro grande lá na mesa dele. Se o livro dele, principal, para a leitura, é o livro de Ustra, tu não vai ver, não, porque esse cara não medita. Deus me livre e guarde. Olha, Haddad chama de covardes as falas de Paulo Guedes e diz da retirada de direitos do trabalhador, autorização para matar. Ou seja, esses aí entraram realmente para destruir o pobre desse país. Olha, a briga com países, enfim. Agora, eu pergunto, o que o povo ganhou até agora? O que o povo realmente ganhou com o governo de Bolsonaro até agora? Você. O que você ganhou? Além de ficar dizendo, meu mito ganhou. O mito ganhou. A pergunta não é essa. Ele ganhou. Realmente, os filhos dele ganharam. Estão ganhando muito bem. Aliás, sempre ganharam muito bem. Agora, tu, desgraça. O que tu ganhou com isso? Vamos lá. TRF4 julga hoje a sentença da juíza Gabriela Hart e vai dizer se vai anular a sentença dela, se vai colocar em primeira instância, se vai voltar para lá, se não vai. Ou seja, hoje o julgamento no TRF4 sobre o caso do sítio de Atibaia. A juíza Gabriela Hart foi suspensa a condenação dela porque ela copiou toda a sentença do Moro que não tinha nada a ver com essa outra, colocou na sentença dela e disse que está aí. É a Colona, mais conhecida como Colona, Gabriela Hart, que é a CTRL-C, CTRL-V. Vamos ver, né? O Lula entrou no Supremo Tribunal Federal para adiar esse processo porque ele sabe que isso é uma manobra, não é? Porque o que ele está esperando realmente é a anulação de todo o processo. E aí o TRF4 passa por cima de todos os processos para analisar o do Lula, que é uma sacaninha dela, entendeu? O Lula pediu ao STF, mas quem analisa? O Fachin. E o Fachin a favor de quem? Ahá! Uhul! Fachin é do Deltan Dallagnol, pô. Está querendo o quê? Olha, gente, sindicato dos professores de Minas Gerais entrou no Supremo Tribunal Federal com uma representação contra o Weintraub, que é o ministro da má educação no país. Querendo explicações para ele dizer o seguinte. Explique para nós onde é que tem plantações de maconha nas universidades, né? Com certeza, deve ser dele, em particular, porque, já pensou? Tem extensivas plantações de maconha. Olha, que caralho. Sabe, o cara, não tenho nem adjetivo para falar do Weintraub, não. Olha, a Polícia Federal faz operação contra fraude na merenda escolar em 27 cidades de São Paulo. Lembra da merenda? A merenda escolar em São Paulo não é brincadeira, não. Já no tempo do Alckmin falavam do José Serra, o negócio da merenda, o pessoal ganhando dinheiro na costa dadinha da merenda das crianças. É sacanagem, né? Ou seja, as pessoas encontram formas de roubar o pobre, meu irmão. Tem gente que a pessoa já está pedindo esmola e vai em dor e mata. A pessoa já está no meio da rua e vai em outra queima. O pobrezinho já está indo para a escola. Talvez só para merendar o prefeito e os governadores vão e roubem. Pelo amor de Deus, sacanagem. A Polícia Federal cumpriu 55 mandados de busca e apreensão e prendeu 20 suspeitos nesse caso hoje. E a pergunta que eu não quero calar, pessoal. E o porteiro? Mudou todo o depoimento dele mesmo? Com todo aquele medo? Com Revista Verde, Bolsonaro, Polícia Federal, tadinho do porteiro, que nem advogado tinha. E o Queiroz, pessoal? E o Flávio, como é que vai ficar? Senhoras e senhores, agradeço a audiência de todo mundo, Critica Brasil, falando a verdade do A Quem Doer. Se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos. Aqui também na descrição tem a forma de você poder ajudar o Critica Brasil a levar uma imagem melhor, a levar um jornalismo melhor para você. À noite, voltamos também o nosso horário normal, sempre às 21h15, à noite. Atenção, 21h15 é a nossa programação da noite no Resumo de Notícias. Beijo para todo mundo, que Deus abençoe a você. Tchau, pessoal. A gente volta à noite. Tchau. 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 Tchau.